Estou filmando já! Calma, olha o Jajá, isso é o Jajá, está vendo? Ele vai dobrar a asa desse avião Eu não acredito nisso Mesmo, meu amigo O Jajá é mágico Ele está mostrando a praticidade para dobrar a asa do kit foto, tá? Você leva e guarda na garagem Já leva Dobrou a asa Essa aqui é uma super bonder que ele sempre cola aqui para filmar Dobrou a asa, está livre lá atrás? Zaleirão Dobrou a asa, dobra a outra Coloca numa caretinha e leva embora E no ar tem que dobrar Está bem finado Olha o tanquinho de alumínio Fechou Fechou Olha lá Olha aí, olha Pino de aço molividênio Aço cromo molividênio Esse pino aqui puxa uma carreta de frente à regata Olha Ó Bateu o pino, funcionou o avião Para ligar Essa é a apresentação do nosso amigo Jajá O comandante aqui do Graciosa Aço